Você prefere sunga ou shorts para ir para a praia ou para... Eu prefiro shorts, eu prefiro shorts. Por quê? Me sinto mais à vontade, assim... Sunga, pouca roupa, né? Um pouco de poldura, assim, gosto mais compridinho. Ah, pode ser short mesmo. Por quê? Ah, é mais confortável para mim. Já está meio passado o shorts, eu acredito. Para mim, pelo menos, eu acho. Ou melhor, sunga? Ah, com certeza. Sunga. Por quê? Ah, porque... É tendência, né? Sunga, shorts. Shorts, não. Sunga. Por quê? Ah, fica mais sensual, assim, né? Mais chamativo, assim. Shorts. Por quê? Ah, é mais adequado, né? E eu acho mais bonito, mais sexy. Sunga. Por quê? Ah, eu acho que é um material mais apropriado para banho. Então, o shorts é mais casual para ficar em casa, coisa e tal. Mas a sunga é melhor para banho. Você acha que fica mais confortável? Eu acho que fica muito mais confortável. Short. Por quê? Ah, eu acho que fica mais elegante. Short, né? Bem melhor. Por quê? Ah, esse negócio de sunguinha aí não vira, não. Muito desconfortável, você acha? Eu acho, na minha opinião. Shorts. Por quê? Ah, não sei. Eu acho mais bonito de shorts. Shorts. Por quê? É, porque eu acho, sei lá, acho que fica mais masculino, a sunga não fica muito legal. Eu acho melhor de shorts. Mostra menos, deixa a imaginação falar mais. Sim.